E agora ela já tá por aqui, fala Kelly. Olá, Ruth, tudo bem? Bom dia pra você, pra todo mundo. Choveu. Choveu, finalmente. Agora eu posso dizer, choveu. Choveu lá na sua casa? Choveu. Choveu na minha também, eu acredito que na sua que nos acompanha também choveu. E como que o tempo vai ficar daqui pra frente? Olha só, Ruth, graças a Deus essa chuvinha começou com uma leve garoa e deixou a temperatura mais amena nessa sexta-feira. A chuva então veio e deu uma trégua no calorão dos últimos dias aqui na nossa cidade. Inclusive eu quero passar aqui algumas imagens, olha só, olha que delícia de sexta-feira, né? O céu praticamente nublado, um climinha bem agradável, a temperatura mais baixa. Você que nos acompanha por imagem, vê aí algumas ruas aqui do bairro Vila Nova, aqui de Três Lagoas. Depois desse período da manhã, o céu praticamente coberto por nuvens. E a previsão para o dia de hoje é de um pouco de sol já no período da tarde, mas entre nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde aqui em Três Lagoas. Mas ali por finzinho da tarde pode ter uma pancada de chuva, menos volumosa, né? Mas que vai deixar o clima melhor ainda. A temperatura hoje pode chegar até 33 graus por volta de duas e três horas da tarde. O tempo então ele vai seguir instável no fim de semana com períodos de sol, mas também de pancadas de chuva rápidas no sábado e no domingo. Essas pancadas, pessoal, vai acontecer no período da tarde, no sábado à tarde e no domingo à tarde. E essa instabilidade, ela pode fazer o quê? Com que as manhãs fiquem mais quentes e abafadas e depois a chuva chega, podendo amenizar então um pouco o calorão aqui de Três Lagoas. Então eu te convido a acompanhar comigo agora as nossas temperaturas na região leste, em alguns municípios na região leste de Mato Grosso do Sul. É a média de temperatura para o sábado e para domingo. Então, nesse final de semana, Três Lagoas pode registrar uma temperatura mínima de 21 graus e a máxima pode chegar a 33 graus, uma temperatura média. O município de Paranaíba, 32 graus de máxima, aparecido do tabuado, 30 graus. Já o município de Inocência, mínima de 19 com uma máxima de 31 graus. E água clara, então, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Vamos ter um final de semana, sim, um pouco quente, abafado, mas não tanto quanto foi registrado no último fim de semana em que as nossas temperaturas chegaram a 37 graus, 38 graus aqui em Três Lagoas. E agora eu quero que você acompanhe também como é que está lá fora neste momento. Você que está pela rede social, nosso portal RCN67 e também o nosso Facebook, né, pela TVC, canal 13.1, vê imagens da rua Paranaíba. Olha só, cintrão de Três Lagoas, coração de Três Lagoas, o céu já mais fechado, com bastante nuvens, dizendo aí, prometendo uma chuvinha leve no final da tarde. E eu encerro por aqui. Ótimo final de semana para você que nos acompanha, mas não saia daí não. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau.